Espada Relâmpago! É por saber exatamente como Naruto se sente de verdade, que quer ouvir tudo. E negar tudo também. E saiba de uma coisa, é arrogante da sua parte. Sentir qualquer culpa com relação a mim. Se realmente você pensa que eu comecei esta guerra por você e pela Rin, então você entendeu tudo errado. Eu sei de tudo, tudo! Ela foi sequestrada pela névoa, que a forçou a se tornar uma Jinchuriki para Três Caldas. Você sabia disso, então por quê? E também, tinha medo que o poder da besta saísse de controle. A Rin, escolheu morrer pelas suas mãos! Para mim, se não conseguiu proteger a Rin, o Kakashi não passa de uma fraude. Além disso, acho que a Rin era uma pessoa que não deveria morrer. O que significa? Que a Rin que morreu tem que ter sido falsa! O sistema Shinobi, que criou esta situação, junto com as filas e os próprios Shinobi. Este mundo em si, foi que realmente encheu de desespero. Este mundo falso! Não ter amigos de verdade no coração é a coisa mais dolorosa de todas. E agora, você está tentando apagar a verdadeira rima. Eu não sinto mais dor. Não existe mais nada, exceto um vazio no meu coração. Eu estou completamente vazio agora. Kakashi, tudo o que você disse, levianamente. Todos os seus ideais se tornarão mentiras. O que você tem nessa realidade? Mas quem disse que temos que viver na realidade? Kakashi, chega disso! Pare com isso. E venha para o nosso lado. É por isso que você está tentando preencher esse buraco com suas ilusões? Me diga, você realmente acha que essas coisas vão preenchê-lo? Mas então, como eu preencheria o meu coração neste mundo? Obito. Os vazios no coração devem ser preenchidos por outras pessoas. É sempre a mesma idiotice idealista. Lembre-se. Só quando alguém abandona a realidade e os sentimentos dos seus amigos, é que encontra a verdadeira felicidade. Qualquer ninja que quebrar as regras, suja seu nome. Mas, alguém que não se importa com seus amigos, é ainda pior. E alguém que não se importa com os sentimentos dos seus amigos, esse é o pior de todos. E? E daí, se eu sou um lixo, como um lixo como você, poderia consertar um lixo como eu? Infelizmente. Não consigo encontrar algo capaz de mudá-lo. Tudo que posso te dar agora... é a morte. Venha. Muito bem. Disputa, Shinobi. Começar! Começar! ! O que é isso? 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 O que é isso?